Eu mandei aí, viu, professor? Vê se chegou aí. O que? O que você mandou? Chegou? Deixa eu ver aqui. Cara, vai aparecer agora na tela aqui, hein? Vou até botar aqui na tela. Espera aí. Bota aí. E eu vou puxar o Liminha, viu? Então. Deixa eu puxar o Liminha. A gente vai jogar o mapa? Gaules mandou, hein? Gaules mandou, hein? Puxa o Liminha aí que o Gaules completou, hein? Chegamos, né? Completou? Completou? Completou, completou. 5.723 aqui pro PC do Liminha. Vou até maximizar aqui. Aí, ó. Vai dar pra comprar o PC, então, é, Liminha. Porra, velho. Que isso? Alô, Gaules? Salve, Liminha. Meu Deus do céu, Gaules. Gaules, cara. Meu Deus do céu, Liminha. Quantas horas lá eu tinha assistido lá da FNQ, hein, Gaules? Sem gravação, né, BT Comédia? Sem gravação. Sem gravação, né, velho? Porra, Liminha. É isso, ó. Gaules, muito obrigado, cara. Porra, tamo junto, velho. Porra, sua energia e sua alegria é contagiante, Liminha. O torcedor brasileiro, velho. Gaules, cara, eu que agradeço, cara, você transmitindo, cara. Opa, cara. E você tem bala pra trocar, viu, Liminha? Que eu vi o clipe ali, você tem bala pra trocar, viu, Liminha? Não tem, falem? Não tem? Tem, tem, Gaules. Acabei de jogar outra coisa aqui. O Liminha vai na frente, ele não tem medo. Ele faz o entre e não se admira, cara. Não, não. Ah, uma pergunta. Você estava jogando agora. Quantos você matou, Liminha? Matei, acho que foi oito, não foi? Foi. E qual o seu level, Liminha? Ele deu uma segurada no jogo dele, legal. Mas ele foi bem. E qual que é o seu level, Liminha, na GC? Seu level é treze, treze, treze. Aí, aí, ó. Duplinha pra você jogar junto, hein, BT? Aí, que beleza, hein, mano? Sem gravação, BT. Sem gravação, porque o BT também matou oito, né, velho? God. E aí, essa aqui é melhor. Não é bom eu fazer donation pro Liminha na live, né? É bom mandar direto? Mano, eu não sei, velho. Eu não sei. É melhor mandar pro Liminha ou o Liminha compra? Porque você é de onde, Liminha? Você é de que caravana, Liminha? Na caravana de Curitiba? Caravana de Curitiba. Mano, eu acho que é mais fácil ele comprar lá, fala, hein? Eu acho que é melhor ele mandar. Ele monta tudo. Não, ele faz o boleto e tu paga o boleto, pô. Pode ser também, velho. Pode ser também. Como é que você quer fazer Liminha, meu parceiro? Ô, cara, eu não sei. Eu tô em choque isso aqui. Que Silvio Caminho... Fala, é você que tem que decidir, cara. Eu não tô... Fala, fala. Caramba, se quiser ficar pra você... Mano, olha o Liminha, velho. Olha o Liminha, velho. Não, vale, tem que fazer o que você quiser, cara. Jogando, sei lá. O Liminha é gordo, velho. Ah, legal. Pelo que eu tô vendo aqui, nós vamos ter que montar o PC do Liminha. Ah, gente, é mais fácil, velho. A gente pega em off, aí o Liminha passa aí os dados dele, a gente monta em algum lugar e você manda só pro endereço, velho. Ô, Liminha, você estuda engenharia, não é, que eu vi? Estudo sistemas de informação. Aí, velho, tá estudando de manhã, tarde ou noite? Eu tô, não estudando. É, percebo, né? Só fancam o dia inteiro, velho. Ia falar que você tá estudando que sabe, né, velho? Não, Galeu, mas teve uma hora que eu ficava no... Minimizava, ficava ouvindo e ficava lá também. Ah, ficava ouvindo o quê? A aula ou... A aula, mas é que a aula você ouve, você aprende. Você vai também. Aham. É. Você ouve e vai. Vai. Vai, vai pra DP, né, velho? Isso sim, velho. Vai, vai. É God, né, mano? Não, você fica. Pô, velho. Fica ouvindo lá, ouvindo aqui. Daí você vai. Acabei de receber uma mensagem aqui, Liminha. Parceiros meus lá de Tapetiringa vão ajudar a montar esse PC pra você aí. Porra! Aí, ó, pronto. Valeu, pessoal. Beleza? Muito obrigado, obrigado a todos. Será que dá pra montar um PC com 6 mil? Dá, né? Tá, mano. Dá, dá, dá. Vai ter que dar, velho. Vai dar um PCzinho God, mano. A gente tinha visto aqui há um tempo. PCzinho gamer bom, bom mesmo, tá isso, velho. É, uns 5, 6 pau, né? É. Então fechou aí, Liminha. Porra, Brinco. Que isso, velho? Eu prometi um fone de ouvido pro Liminha, mas ele tem que conquistar o fone de ouvido. Nós perdemos o último jogo, mas vai ter mais. Quem sabe agora, hein? Vamos ver como é que tá meu ping aqui. Porra! Eu tô muito lagado, ó. Tô conduzindo de ping no Google, cara. Preciso a gente ter internet aqui, ver se melhora. Eu vou ali tentar arrumar a internet. Fechou. Pra jogar um game, então. Pode ser? Pode. Beleza. Eu vou arrumar. Então, eu tô vendo, porque o Kogu, ele já tá chegando lá no hotel daqui a pouco, velho. Aí eu acho que eu vou fazer o bate-papo com ele rapidão. Quem sabe depois do bate-papo, então. Ou na outra hora nós fazemos também. Inclusive, você tá me devendo um MD2, hein, Fallen? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos marcar, lógico. Manda, Liminha. Salve, xalão. Opa. Liminha, prazer jogar contigo, viu, mano? Parabéns pelo PC aí. Ô, BT, valeu. Gravação. Você tá representando a torcida aí, rei. Valeu. Daí é porque você mereceu, chamou a atenção da galera. Positivamente. Positivamente. Exatamente, velho. Ah, pô, cala a boca, BT. Não foi, foi deselegante? Foi deselegante. Não foi nada. Mas, mas, o quê? Foi autêntico, BT. Foi autêntico. Mesmo assim, o amor tá no ar. Tô muito feliz de seguir o seu PC, né? Se você, com 40 FPS, tá matando mais que eu, com 200, 300 FPS, você vai acabar com o global do BT. Inclusive, inclusive, deixa eu até ver um negócio aqui, que eu acho que tá diferente. Peraí, BT. Ó. Tá diferente o quê? Eu tô achando aqui pra ver. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Feliz por você, Liminha. Galera aqui da live mandando um abraço pra você. Porra, abraço. Abraço pra todo mundo. Eu comecei com um pouquinho, o Gaulês chegou agora com mais, e muita gente já tinha doado também, então esse aqui é um presente da comunidade pra você, meu querido Liminha. Ah, isso aí é de todo mundo aqui, viu? Viu, Liminha? Porque o pessoal vai doando aqui, e aí eu vou juntando pra quando aparece situação assim, velho. Muito, cara, o Gaulês, muito obrigado, cara. Aqui, ó. A imagem, vou colocar aqui a imagem da tela, a bonita imagem aqui, ó, do Liminha. A representação do torcedor brasileiro com a frase, cala a boca, BT, não é gravação. Deixa eu ver essa aí, Gal. Cala a boca, BT, não é gravação. Achou? Achei, achei, velho. Ele tava assim na câmera aí, ó. O cara tem estilo, o cara tem estilo. Tem estilo, tem estilo, viu? Ô, Liminha, quando tiver o Major aqui, você vai, né? Ah, vai ter que ir. Eu te arrumo o ingresso. Vamos, eu vou. Vai, vai? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Então vamos. Eu vou, vou, vou. Vamos, eu também vou, se for, vou. Mano, tá aí um cara que vai tirar foto aí nesse Major do Brasil quando tiver um dia, né, velho? Vamos, vamos. Vamos na galera, na galera. Tô brasileiro, sou brasileiro com muito orgulho. Vamos gritar. Mano, já tá gritando aí, velho. Já tá gritando, eu acredito. Antes do jogo, velho. Valeu. Tá estourado, velho. Mano, tá ótimo. Empurra, Liminha, empurra, empurra, empurra. Empurra. Valeu, falei, quero, hein? Valeu, Liminha, pode conversar mais aí. Eu vou iniciar a minha internet. Inicia o Amete. Valeu, então valeu, Galvão. Eu tô esperando o Kogu. Você veio aí, BT, você achando aí que você só tem, só brasileiro tem problema de internet, olha o Fallen aí, lagando. Tá vendo? Mas aí, fibrado, rei. E aí, bora, o copolo, o isque é de rua. Na outra rua, lança meu corpo, igual vem tem vazio. No baile nós amica, no baile o melo barola, aperta o palão. Acende e puxa, fende e solta. No baile... Obrigado.